Obrigada, Eli. Obrigado, Eli. Obrigada. Muito boas as apresentações do grupo de medições. Vamos fazer um encerramento bem rápido, bem breve, sobre o encerramento do Hackathon. Antes de passar a palavra ao Nico, que tem os detalhes, vou lembrar a vocês que essas atividades do Hackathon vêm sendo realizadas nos últimos três eventos. Na segunda-feira, nos tutoriais, nós propusemos vários desafios ligados ao DNS. Damos acesso a uma estrutura virtualizada que, generosamente, a Icon nos empresta. Vocês tinham toda semana para trabalhar nisso. Nas sextas-feiras, vamos fazer agora, que nós mostramos como foi o avanço e quais eram os desafios que tinham pela frente. Tivemos 12 participantes. No Panamá, tivemos uns 60. Foi um montão. Mas, de qualquer maneira, é uma atividade que, mais ou menos, desperta interesse da comunidade. Nico, eu te passo a palavra. Boa tarde. Ainda não comemos, então, às vezes, no Uruguai, antes do almoço, a gente diz bom dia. Como dizia o Carlos, para fazer uma descrição rápida das tarefas do Hackathon desta semana, de DNS, tinham duas grandes partes, sem uma ordem estabelecida. Qualquer das partes podia fazer, não precisava completar todas as tarefas, simplesmente completar as tarefas que cada um queria. ia ir avançando à medida que podia. As tarefas estão divididas em duas partes. Há uma parte de configuração de servidores recursivos, no início, onde é preciso fazer uma configuração de zero. Dois servidores recursivos, um com Bind, outro com Numbound. Depois, configurar com esses dois recursivos, ver se a validação da NCSEC está habilitada, ver que o minimization, das duas maneiras, estrito e não estrito, e experimentar, ver as diferenças. Configurar também, se quisessem avançar mais, o hiperlocal da zona raiz, que basicamente se baixa de servidores que o ICAN tem para esse fim, toda a zona raiz, e deixar o servidor recursivo para que o primeiro passo da recursão esteja localmente nos servidores, o que melhora a resiliência e também a velocidade, sobretudo a velocidade da resolução. A segunda parte foi de servidores autoritativos, era preciso configurar de zero um servidor oculto, e depois dois públicos, NC1 e NC2, e configurar a transferência de zona usando XFR. Segundo passo, assinar a zona. Assinar a zona criada e provar que tudo isso funcionava com o DNCSEC, servidores recursivos e autoritativos. Aqui eu tenho a lista dos participantes, eu vou ler como reconhecimento para todos, porque muitos deles tiveram diferentes níveis de avanços. Um deles é Luciano Muntin, que aparentemente mais avançou, completou todos os níveis, configurou os dois recursivos, assinou a zona, configurou e assinou a zona. Vou ler os user ID que eles usaram, porque eu não tenho os nomes. Luciano.Muntin, Audit724, AGURH, Bigas Karen 5, Ajerbas, Matias Anger, Jota Ramirez, Pablo.Cuelho, De Rubio, Cristian, Polio 82, e depois estamos Carlos e eu. Mas apenas para monitorar o sistema e ver os avanços de cada um, colaborar e ajudá-los nas consultas. Muito obrigada, então, a todos os participantes, junto com Carlos e com Hugo Salgado, que sempre nos ajuda muito em tudo isso. estamos pensando para o próximo evento, seja onde for, acrescentar algumas tarefas mais, talvez trabalhar, então, por que não trabalhar com algum parceiro local para tornar isso mais interessante para todos. Um aplauso, então, para os participantes e muito obrigado a todos. Obrigada. 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 Legenda por Sônia Ruberti